E hoje aqui no Motor Driver em mais um vídeo vlog eu quero mostrar pra vocês Honda HR-V na versão EX-L Honda Sensing, sim, este SUV que foi totalmente repaginado e trouxe bastante novidades e eu vou mostrar pra você neste vídeo aqui. Então já faz o seguinte, deixa aí o seu like, se você não é inscrito aqui no Motor Driver inscreva-se, clique no sininho pra você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no TikTok arroba motordriverbr e vem conhecer um pouquinho mais daquele cara ali. E vamos começar falando de design aqui no HR-V, bom, essa daqui é a dianteira deste SUV você nota que ela perdeu aquele desenho mais agressivo que o HR-V de geração antiga tinha, né? Mas ele traz aqui pra você faróis full LED, faróis que tem uma grande eficiência exa... que tem uma grande eficiência de... vamos de novo, 3, 2, 1 e vamos começar pelo começo falando de design aqui do novo HR-V essa daqui é a frente deste SUV e é bem verdade que ela perdeu um pouco daquela personalidade mais agressiva e mais esportiva que a antiga geração tinha aqui nessa versão em XL nós já temos iluminação full LED com luz diurna em LED também logo aqui embaixo nós temos luzes de neblina que também são em LED e aqui essa grade dianteira trapezoidal que agora é a nova identidade visual da Honda, né? não dá pra falar que não ficou bonito, viu? você que acha que esse carro aqui ficou feio eu não diria isso, eu diria que ele ficou mais sóbrio aqui na lateral ele traz um desenho que tem essa caída que não dá pra dizer que é uma caída cupê porque na verdade ela não é mas é uma caída bastante parecida com o que já havia no HR-V de geração antiga aqui nós temos rodas de liga leve nessa versão XL que também são escurecidas temos aqui repetidores de seta nos retrovisores aqui nós temos um carro bastante amplo um carro que você nota, né? que o entre-eixos dele é bastante comprido e sim, isso faz total diferença lá dentro na traseira tem um detalhe que eu gostei bastante desse carro essas lanternas assim na linha horizontal elas deixam o carro com a aparência de ser mais largo do que ele realmente é e aqui essas lanternas são totalmente em LED, tá? aqui nós temos a seta, aqui nós temos a ré aqui nós temos a iluminação da lanterna e essa lâmpada aqui ela acende ligando os dois lados aqui na marca da Honda e isso de fato ficou bastante bonito, né? bom, eu falei aqui das rodas, né? mas vale lembrar também que nós temos aqui freios a discos também nas rodas traseiras e eles estão calçados aqui com os pneus 215-60 Aro 17 ou seja, é um pneu de perfil mais alto e que traz bastante conforto vamos aproveitar que nós já estamos aqui na traseira e vamos falar de porta-malas porque sim, este foi um ponto bastante polêmico deste carro aqui abrindo aqui a tampa do porta-malas, olha, ele tem aqui a câmera de ré também nós temos porta-malas que tem 354 litros de capacidade sim, ele reduziu a capacidade em relação à geração antiga mas ainda assim permanece um porta-malas bastante amplo e que vai levar a bagagem suficiente de uma família de até 5 pessoas sem maiores dificuldades é lógico, né? tem que levar pouquinha coisa, né gente? não adianta também levar a mudança toda aqui nós temos o step que é de uso temporário tá? e aí nós temos aqui então o porta-malas do HR-V mas tem um detalhe que faz muita diferença neste carro e para isso eu vou ter que soltar aqui o tampão para poder mostrar para vocês este carro aqui, ele tem aquele recurso que já existia no Honda Fit sim, e também no WR-V e também na HR-V antiga que quando você rebate o banco, ele cai lá para dentro deixa eu rebater os dois aqui para você ver a amplitude aqui que o banco ali está deitado porque eu estava gravando mas eu levanto aqui o encosto ó, televisão verdade aqui, viu meu amigo? levanto aqui um pouquinho e aí o banco já tomba e você consegue ver aqui na porta traseira, olha como o assoalho fica praticamente 100% plano e olha só a dimensão de espaço que você tem aqui quando você rebate esses bancos fica de fato bastante grande e isso ajuda muito ainda falando desses bancos deixa eu baixar aqui a tampa do porta-malas vamos lá para dentro olha a maçaneta aqui na coluna que sempre eu acho muito charmoso isso sempre acho muito legal e já existia também na geração anterior note que na hora que eu levantar o banco olha como o assento também vem junto né? isso daqui de fato é um ponto bastante legal aqui da linha Honda com este Magic City que de fato faz toda a diferença bancos em couro bastante bonitos né? e que você pode para aproveitar mais espaço deixa eu tirar essa garrafa d'água daqui para aproveitar mais espaço você sobe ele trava aqui ó, está travadinho bonitinho e olha só o espaço que você tem eu vou mostrar aqui também levantando este banco você nota, eu estou fazendo tudo com uma mão super tranquilo uma criança consegue fazer isso e aí você pode levar objetos mais altos aqui dentro do HR-V e isso te dá uma excelente otimização de espaço deixa eu baixar aqui os bancos porque antes de eu entrar dentro do carro nós vamos falar de conjunto mecânico sim, outro ponto polêmico aqui do HR-V deixa eu abrir a tampa do capô porque isso gerou muita polêmica na internet de que este carro aqui era lento de que este carro aqui não dava conta do recado e eu vou te provar que não deixa eu abrir aqui a tampa do capô para poder te mostrar um pouco melhor isso pronto olha, está aqui o motor da fera motor 1.5 aspirado o mais potente aspirado nessa cilindrada ele é 1.5 tem 126 cavalos de potência 15,8 kg força a metro de torque abastecido com etanol 15,5 kg força a metro abastecido com gasolina e acoplado a ele tem um câmbio CVT que simula as sete marchas com a possibilidade de mudança de marcha pelas aletas atrás do volante mas dele eu falo na hora que eu estiver dirigindo vamos agora lá para dentro agora sim vamos a parte de trás aqui do Honda HR-V que você nota que tem muito espaço isso porque ele tem 2,61 metros de entre-eixos e eu vou entrar aqui dentro do carro para te mostrar como eu que tenho 1,90 de altura fico instalado aqui olha 1,90 de altura veja só você mais de 4 dedos aqui para o meu joelho pegar no banco dianteiro que está ajustado para mim e minha cabeça olha fica bem próxima de pegar no teto aqui mas eu viajo na maior tranquilidade aqui atrás nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes temos o cinto de segurança de 3 pontos o terceiro ponto aqui para o passageiro do meio fica aqui em cima encaixadinho justamente para facilitar o rebatimento dos bancos e aqui nós temos apoio de braços com porta-copos ou seja tudo que você precisa aqui no HR-V acabamento da porta vamos lá aqui olha plástico rígido mas de boa qualidade aqui também é plástico mas ele é revestido em couro e aqui tem este filete em alumínio tá aqui o botão para você abrir os vidros aqui outro porta-garrafas aqui pequeno porta-trecos e o puxador da porta e aqui os alto-falantes aqui atrás também nós temos olha só saída de ar para ninguém passar calor aqui na parte de trás e temos também aqui deixa eu baixar a câmera duas portas USB do tipo A tá então ninguém também fica sem carga no smartphone e aqui nós temos um outro pequeno porta-trecos agora vamos lá para frente que eu quero falar de painel para você ah mas antes deixa eu mostrar um detalhe interessante olha pus o dedo aqui o carro travou e rebateu os retrovisores tá coloquei a mão na maçaneta o carro abriu e eu tenho acesso a ele isso porque nós temos aqui chave presencial sim olha só chave presencial três botões apenas para abrir a tampa do porta-malas trancar o carro e abrir o carro tá e aqui nós temos também o módulo de subida dos vidros porém para você fechar você tem que pressionar o botão de fechamento aqui e segurar tá não é só apertar para ele subir ele tem que ficar segurando não tem jeito agora vamos aqui para dentro do carro para eu poder mostrar para você um pouco do painel mas eu vou ligar ele porque está um baita de um calor e eu mereço um pouquinho de ar-condicionado né vamos lá botão aqui tap start ligamos o carro a central multimídia automaticamente já inicia daqui a saudação de boas-vindas as mensagens e pronto nós temos aqui o Android Auto já conectado meu telefone está conectado por cabo tá porque ele está sem bateria então não haveria necessidade né deixa eu dar pause aqui no som porque ele vai começar a tocar estou ouvindo aqui o podcast dos nossos amigos do Flatout e aqui já vamos falar da central multimídia né uma central bastante boa olha aqui nós temos um menu screen aonde é a tela do menu efetivamente aqui da central multimídia e aqui nós temos todos os ajustes tá é uma central muito simples então aqui nós temos rádio eu nem sei em que rádio que está deixa eu baixar o volume aqui tá então nós temos aqui o rádio a MFM os ajustes tudo aqui com botões físicos tá o botão home tá aqui nós temos a entrada de USB e iPod áudio e bluetooth telefone aqui o Android Auto o CarPlay e os ajustes quando eu clico aqui nos ajustes eu posso mexer em uma série de recursos aqui do carro idioma bluetooth dispositivos áudio volume relógio wi-fi câmera de ré lane watch RDS informações de software licenças de código aberto e redefinição de fábrica o lane watch eu tenho como ajustar tá exibir com seta tempo de exibição após desligar a seta eu posso aumentar aqui pra dois segundos que é o máximo tá e linha de referência ligada também o que que é afinal de contas o lane watch lane watch ele é um o sistema que na verdade acaba com o ponto cego do carro então eu vou te mostrar aqui na prática tá se eu apertar o botão aqui na ponta da chave de seta ou ligar a seta para a direita ele vai ligar a tela aqui deixa eu voltar aqui pro home é que eu tenho que tá com o carro com o freio de mão abaixado e eu tenho que tá com ele em drive tá aí eu vou ligar a seta novamente e ele vai acionar o lane watch tá ah mas o mapa tá ligado eu tenho que entrar naquela curva porque logo em seguida tem outra eu não quero me perder desliga clicando aqui olha neste botãozinho aqui da chave de seta tá apertei aqui liguei apertei desliguei sem problema algum deixa eu voltar ele aqui pra posição parking puxar novamente o freio de mão tá então tudo aqui é muito fácil olha tem aqui este menu suspenso da central multimídia e aqui o android auto tá que aqui eu tenho todos os aplicativos do meu telefone que eu posso utilizar aqui no android auto tá a teclinha home tecla back a tecla aqui pra eu definir o modo diurno noturno ou desligar a tela que aí basta eu clicar nela que ela religa e aqui botão físico de áudio pra ligar e desligar também tá temos aqui o botão do pisca alerta deixa eu desligar a seta do carro aqui que eu deixei ligada e aqui o menu do ar condicionado tá ele não é de duas zonas é de apenas uma zona mas eu tenho aqui né velocidade aqui eu ligo e desligo o ar recirculador aqui eu direciono o fluxo de ar que eu quero pra onde eu quero né térmico traseiro e também o desembaçador dianteiro e aqui a temperatura a temperatura tem um detalhe legal olha você nota que ela fica azul quando eu giro pra sentido anti-horário e vermelho quando eu giro no sentido horário e depois ela fica branquinha tá é justamente pra te mostrar que você está aumentando ou reduzindo a temperatura é bastante legal esse recurso tá então deixa eu tirar essa tranqueirada daqui pra poder mostrar os porta-trecos pra você tá então aqui nós temos porta-trecos deixa eu tirar aqui a a marcha pra poder mostrar também que ele tem aqui a tomadinha 12 volts e aqui nós temos a porta USB de carregamento e a porta USB que faz a conexão inicial aqui ao Android Auto tá lembrando que você não precisa de cabo ligado tá então olha eu vou desligar aqui o cabo tá desliguei o cabo do meu telefone tá totalmente desligado e ainda assim eu tenho conexão com o sistema é bastante legal né a única coisa que pra mim faltou foi justamente ter aqui um carregador por indução isso porque já que eu tenho a central multimídia deixa eu colocar em neutro aqui já que eu tenho a central multimídia sem a necessidade de cabos pra que que eu vou usar o cabo né se ela não precisa pra conectar então na minha opinião faltou sim aqui um carregamento por indução faz falta e deveria ter tá aqui olha no painel voltando pra ele nós temos aqui essa faixa olha que ela é encapada em couro tá e aqui as saídas de ar ficou bastante bonito esse interior do novo HR-V viu eu gostei bastante pra te falar a verdade tudo muito bacana aqui pra você mexer aqui nós temos deixa eu mexer a câmera aqui alavanca do câmbio parking, ré, neutro, drive e esporte aqui deixa eu tirar as garrafas d'água nós temos dois porta-copos freio de mão eletrônico função brake hold o botão Econ que você já conhece é característico dos Hondas esse botão e aqui o assistente de descida então por exemplo se você de repente está numa pirambeira e você precisa utilizar esse assistente você embica o carro aperta esse botão e ele vai fazer a frenagem automaticamente pra você recurso bastante legal né vamos agora falar de volante aqui do nosso Honda HR-V deixa eu jogar o banco pra trás aqui todo volante que você já conhece aqui nós temos a a tampa da buzina tá e aqui nós temos os botões de volume OK Google ou EA Siri aqui nós temos os botões ó o OK Google já se manifestou por aqui aqui pra você adiantar ou retroceder faixa aqui do outro lado nós temos os botões do controle de velocidade de cruzeiro que sim é adaptativo funciona super bem e ainda você tem aqui aquela função que corrige pra você caso você mude de faixa sem dar seta tá isso privilegia bastante a segurança aqui olha nós temos acendimento automático dos faróis também nós não temos aqui o limpador de para-brisa automático tá e aqui então chegamos ao cluster do HR-V que é bem bonito também aqui nós temos olha um dimmer onde eu reduzo o brilho da iluminação do painel tá reduzo todo o brilho e aqui totalmente analógico tá este painel com essa telinha somente aqui central em TFT então nós temos aqui o contagiros temos aqui o velocímetro e o marcador de combustível fica na telinha na telinha é mais ou menos o que você já conhece do Honda City tá então aperto a tecla home aqui no volante olha usando esses botões aqui home voltar e aqui eu seleciono o menu tá então aqui olha eu tenho deixa eu colocar no primeiro aqui alcance consumo médio tem trip A e trip B tá aí aqui eu volto para o home eu tenho outras informações tempo decorrido de uso velocidade média trip A e trip B voltando aqui nós temos a música que eu estou ouvindo aqui no caso está ligado no rádio né 94.7 e aí eu tenho aqui telefone indicador de direção isso daqui é legal demais quando eu seto o meu caminho aqui no meu aplicativo de mapa seja ele Google Mapas ou Waze ele vai dar indicação aqui olha isso é muito legal ele aparece ali ó esperando orientação do smartphone tá então tudo que eu jogar na tela ele vai mandar para cá também como se fosse mas não o mapa tá ele só mostra as orientações mesmo então é bastante legal esse recurso aqui ele mostra os cintos que não estão afivelados aqui nós temos o assistente de segurança e quando eu clico novamente tá eu tenho o sistema aqui então eu tenho o alerta de saída de faixa com a correção do volante e também o alerta de colisão tudo isso aqui no HRV aqui configurações onde eu tenho configurações do veículo para poder alterar da forma que eu quiser deixa eu colocar em P aqui como ele pede e aí olha eu tenho calibração de TPMS configuração de assistência ao motorista configuração de painel de instrumentos configuração de acesso keyless configuração de iluminação portas e também restaurar o padrão de fábrica eu aperto aqui o botão voltar e aí então eu posso ter a opção de não ter nada aqui também somente marcador de combustível bastante legal mas eu acho legal ter aqui as informações de consumo que afinal de contas a gente sempre busca as informações de consumo para a gente ou andar tirar o pezinho ou manter do jeito que a gente está andando que é muito importante aqui olha temos também o retrovisor fotocromático um retrovisor bastante amplo te dá uma boa visão e ele é fotocromático você vê aqui essa borda dele que é justamente o que faz ele ser fotocromático logo aqui em cima nós temos o plafond de luzes e vamos falar também das portas aqui olha porta com toque macio aqui tem couro também aqui temos essa maçaneta na cor alumínio escovado assim como este friso aqui né e aqui nós temos também acolchoadinho aqui no apoia-braço temos aqui os quatro vidros elétricos todos os botões iluminados o botão que trava os vidros traseiros a central de travamento das portas retrovisor elétrico com a função de rebatimento olha eu clico aqui e ele rebate tá e quando eu clico de novo ele volta a posição normal e aqui nós temos neste cantinho aqui o ajuste de altura do facho dos faróis para desligar os sensores aqui o Honda Sensing e aqui para desligar o controle de tração e de estabilidade tá e tem um detalhe legal aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar ó aqui o ar está saindo por aqui tá quando eu coloco para cá ele corta daqui e ele traz para esse difusor difusorzinho aqui lateral e aí eu posso também fechar e aí não sai ar nenhum bastante legal né esse recurso aqui do HR-V mas vamos fazer o seguinte chega de falar e vamos dirigir o carro porque tem muita coisa que eu preciso falar para você inclusive um pequeno puxão de orelha para o que foi falado sobre a questão de motor desse carro em relação a peso e tudo mais bora vem comigo e a posição de dirigir aqui do Honda HR-V é muito boa os bancos são excelentes abraçam muito bem as pernas e as costas e aqui eu tenho ajustes do encosto de distância do assento e de altura do assento também o que facilita muito a minha posição de dirigir a ser encontrada com facilidade tá temos também aqui o ajuste de altura e profundidade do volante e também o ajuste de altura dos cintos de segurança o que fazem a sua tarefa de se posicionar aqui ser muito boa tanto pessoas que tem uma estatura maior quanto pessoas que tem uma estatura menor detalhe interessante é do motor né este daqui é o que gerou mais polêmica na internet automotiva brasileira é isso porque este carro aqui ele é equipado somente com o motor 1.5 o mesmo conjunto que equipa o Honda City 1.5 126 cavalos de potência tanto no etanol quanto na gasolina e 15,8 kg de força metro no etanol e 15,5 kg força metro de torque na gasolina e acoplado a ele nós temos aqui um câmbio CVT que simula sete marchas que você pode mudar as marchas colocando aqui na função esporte e movimentar aqui pelas aletas atrás do volante mas também aqui na posição drive você consegue mudar as marchas pelas aletas sem problema algum ele não traz aqui as mudanças de marcha pela alavanca como todo Honda né muita gente falou o seguinte este carro é manco por conta de ter um motor 1.5 e um carro pesado ou seja nós temos aqui um peso potência de 10,39 kg por cavalo sendo muito honesto não é ruim não não é ruim não é que tem agora essa máxima da internet brasileira da internet automotiva brasileira de que os carros tem que ter potência de 350 cavalos 89 kg de torque chegar a 430 km por hora e custar 30 mil reais gente isso não existe tá a proposta desse carro aqui é a proposta de uma família tá uma família com 3 ou 4 pessoas muito provavelmente 5 tá um carro que atenda na cidade bem como ele atende e na rodovia também atenda bem e é o caso desse carro aqui você não vai sentir falta de potência você não vai sentir que o carro é lento que o carro é pesado pra pouco com o motor a gente tá falando aqui do motor aspirado mais potente nessa cilindrada 1.5 não é ruim né então nós temos aqui um motor de injeção direta de combustível um motor com muita tecnologia tá ou seja ele não é um carro lento como todo mundo anda dizendo por aí é bem verdade que o turbo nossa mudou a vida tá eu ainda não tive contato com esse carro aqui na versão turbo mas eu tive contato com outros modelos em que existe a versão com motor aspirada e existe com motor turbo e de fato mudança da água pro vinho mas entenda uma coisa existe um time de engenheiros na Honda tá esse carro pode ter todos os penaltis que você quiser tá mas existe um time de engenheiros dentro das montadoras em geral que eles não vão colocar um carro que simplesmente não atenda né enfim óbvio casos específicos acontecem tá muita gente criticou por exemplo o Jeep Renegade por ter um motor 1.8 um carro relativamente pesado e de fato ele era um carro que não tinha reações esportivas mas ele estava longe de ser um carro ruim também né é que ele era um motor menos eficiente motor antigo o consumo de combustível alto é um carro relativamente fraco para os números que ele mostrava e tudo isso depunha contra o modelo de fato mas não é o caso aqui no HR-V então parem com esse negócio de que os carros tem que ter números absurdos isso daqui não é um jogo de super trunfo isso daqui é a vida tá a mãe de família que vai ter esse carro aqui ela quer ter um carro seguro um carro econômico um carro que leve ela do ponto A ao ponto B com segurança tranquilidade com o mínimo de problemas possíveis e o Honda HR-V é isso tá um carro que tem uma suspensão muito bem acertada aliás falando de suspensão uma suspensão muito correta eu tenho que dizer muito Honda né totalmente previsível uma direção que ela não é direta mas ela também não é anestesiada nós temos aqui um carro que vai te entregar conforto segurança porque ele tem seis airbags tem aqui o assistente de partida em rampa tem controle de tração e estabilidade ele tem aqui uma série de outros adas né que estão dentro do Honda Sensing e isso faz com que o carro seja bastante seguro então você tem aqui o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo você tem aqui a correção do volante quando você muda de faixa sem dar seta você tem aqui o alerta de tráfego cruzado você tem uma série de itens de segurança que honestamente a pessoa que compra este carro não quer saber de potência não quer saber de alto torque ela não vai ficar o tempo inteiro saindo de semáforo disputando corrida com um coleguinha do lado não cai dessa tá não entrem nesta pilha porque de fato não vai mudar a situação o que nós temos aqui é um carro racional não é um carro emocional tá carro racional um carro que quem compra tá em busca da qualidade Honda com itens de segurança com itens de conveniência porque nós temos aqui bastante inclusive nós temos aqui essa central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos nós temos aqui ar-condicionado digital e automático não é de duas zonas é de apenas uma zona que é um carro confortável onde você tenha bancos que apoiem bem um carro que tenha um bom acabamento olha só aqui nós temos toque macio na porta o painel tudo bem ele é de plástico rígido tá mas ele tem aqui um acabamento em couro é um painel bonito é nisso que as pessoas se ligam as pessoas não estão ligando efetivamente para velocidade máxima torque absurdo eles querem justamente um carro racional para não ter problema para não ter dor de cabeça é essa real e o HR-V é isso tá então é somente isso parem com esse negócio de carros é tem que ter um torque absurdo uma potência absurda não vale a pena mas voltando aqui ao assunto que eu já falei demais sobre isso e eu venho batendo muito nessa tecla a gente não pode exigir de um produto uma proposta a qual ele não foi destinada só isso tá nós temos aqui o freio de mão eletrônico com a função brake hold ou seja eu posso soltar o carro aqui tanto na subida quanto na descida que efetivamente o carro não vai se mexer a não ser que eu pise no acelerador nós temos aqui o botão Econ que sim ele muda o mapeamento do carro para deixar ele mais mansinho e proporcionar mais economia de combustível e temos até o assistente de descida pois é quando você está numa descida muito íngreme você clica nesse botão aqui ele faz o ajuste e ele vai fazendo a descida aqui com total segurança para você caso você tenha medo de se enfiar nessa descida muita gente tem né então tem aqui este item que vai resolver muito a vida o que que faltou neste carro efetivamente que eu acho que putz isso mudaria totalmente o Honda HR-V teto solar que é um item muito bem-vindo poderia ter mesmo nessa versão e XL aqui o teto solar como opcional ok encareceria o carro mas ainda assim há quem prefira tá carregamento por indução que tendo a central multimídia sem a necessidade de cabos na minha concepção é obrigatório que você tenha o carregamento por indução tá para que justamente as pessoas não precisem levar cabos smartphone consome muita energia consome muita bateria tá você normalmente vai carregar aí seu smartphone duas a três vezes no dia né porque a gente trabalha hoje pelo smartphone a gente faz uma série de coisas então obrigatoriamente este carro tinha que ter sim o carregamento por indução e é um pênalti não tem mas de resto esse carro oferece tudo o que ele precisa para ser um bom carro detalhe muito legal aqui você notou que na hora que eu liguei a seta para a direita ele abriu a tela aqui né pois é este item aqui você pode acionar também pressionando aqui o botão da chave de seta e ele é um eliminador de pontos cegos do retrovisor então olha eu liguei aqui e ele diz objetos estão mais próximos do que aparentam isso porque o espelho direito normalmente dá uma sensação diferente para nós né do que realmente está próximo ou está mais distante e este item que eu acho muito legal nos Honda salvo engano isso estreou no Honda Civic de décima geração e aí foi colocado também no City e agora também no HR-V o HR-V da geração antiga também tinha este item tá e eu acho muito legal porque é um ponto que normalmente a gente acaba muitas vezes fechando alguém sem querer justamente porque os retrovisores eles não trazem para a gente uma percepção exata né os retrovisores direitos os esquerdos sim mas os direitos não e aí ter este recurso aqui eu acho particularmente muito legal recurso este que se eu ligar a seta para a direita ele ativa e se eu tiver com o aplicativo de mapas ué aperta o botão aqui e desligo simples assim tá então é muito prático é muito legal esse recurso ou seja é um carro bastante seguro um carro muito correto de andar um carro que tem uma direção bastante boa para você utilizar ele e sim um carro muito confortável porém é o P notifica por conta do porta-balas que foi reduzido ele salvo engano tinha quase 400 litros de capacidade e ele reduziu justamente para que fosse privilegiado o espaço traseiro porque acreditem vocês ou não meio que comprovado por não estudos mas ouvindo o público efetivamente o espaço interno é mais importante do que o espaço no porta-malas é as pessoas não se importam de carregar objetos no colo quando estão numa viagem mas elas se importam de viajar apertado é louco isso né e por conta disso a Honda então privilegiou ter o espaço interno maior tanto que com o banco aqui ajustado para mim para a minha altura que eu tenho 1,90m você vê que tem um espação ainda no banco traseiro para quem vai mesmo que tenha a estatura mais alta então de fato é algo que a gente não pode correr contra a voz do povo é a voz de Deus né então esse daqui é o Honda HR-V Honda Sensing ah não faltou falar de consumo que é sempre o item que vocês me cobram bom a Honda entrega números bastante otimistas na minha opinião ela diz que esse carro aqui faz 12,7 km por litro quando abastecido com gasolina em trajeto urbano e 13,4 ou 13,7 em trajeto rodoviário os números estão aqui na tela para você ver eu não cheguei a tudo isso não tá os meus números meus números aqui eles estão em 9,5 km por litro utilizando sempre o ar-condicionado ligado e andando majoritariamente na cidade tanto que se eu venho aqui e coloco para ver a velocidade média a minha média está de 18 km por hora é ridículo né o trânsito dos grandes centros acabam com a nossa velocidade média consequentemente impactam diretamente no consumo dos carros e por conta disso o consumo aqui do HR-V na minha mão não foi bom não aliás não é que foi não foi bom não foi bom como a fábrica diz né mas eu achei que foi um consumo interessante tratando-se de um carro com pouco mais de 1.300 kg um carro nesse porte aqui de SUV o consumo não está ruim 9,5 por litro está bem bom tá mas eu não vou mentir para você que eu cheguei aqui a 10,3 10,4 alguma coisa assim mas por conta do trânsito esse consumo acabou caindo não tem milagre certo esse daqui é o Honda HR-V EX-L Honda Sensing carro bastante legal viu cheio de itens de segurança ele tem aqui os sensores para justamente evitar que eu acabe batendo no carro da frente então um carro muito bem equipado em questão de segurança um carro bastante confortável e que honestamente me agradou muito e esse daqui é o Honda HR-V EX-L Honda Sensing olha um carro que mudou muito mas permaneceu com as boas qualidades que sempre fizeram dele um grande sucesso de vendas pois é um carro que ficou muito bonito agora está mais seguro porque tem mais itens de segurança e sim é uma excelente escolha para você que busca conforto um design bastante agradável e uma dirigibilidade bastante neutra colocar na sua garagem curtiu esse vídeo? então deixa aí o seu like se você não é inscrito aqui no Motor Driver inscreva-se clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais no Facebook Instagram e também no TikTok arroba motordriver.br um forte abraço para você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto